Olá! Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um vaso auto irrigável reutilizando garrafa PET. É bacana porque você reutiliza materiais e evita que o mosquito da dengue se reproduza. Vamos lá? Eu comecei pegando a garrafa PET e cortei ela com aparelho de solda. Você pode cortar com uma tesoura ou com um estilete. Eu escolhi o aparelho de solda porque a pontinha da garrafa que fica cortada, ela fica viradinha para dentro e não machuca a mão. Depois disso, com o próprio aparelho de solda, você vai fazer um buraquinho na tampa da garrafa. Esse buraco não pode ser muito pequeno. Você pode reparar aí que eu dei uma largada nele com o aparelho de solda. Feito isso, a gente vai pegar um barbante de algodão. Tem que ser de algodão para que ele absorva a água que a gente vai querer que o vasinho conduza. Daí cortei alguns pedacinhos desse barbante e dei um nozinho. Eu não dei um nó bem certinho no meio. Você dá um nozinho nele para que quando você passar esse barbante pela tampa, ele não fique caindo. Daí você pega a tampa da garrafa e vai passar esse barbante por dentro do buraquinho. No meu caso, eu deixei o pedaço maior do barbante, abaixo do nó, para baixo. Do lado de fora da tampa, da garrafa. Agora é só você rosquear, né? Nessa parte da garrafa. Prontinho! Agora é só encaixar a parte de baixo da garrafa. Uma garrafa ao contrário, né? A parte de cima. E tá pronto o nosso vasinho. Agora você vai escolher uma mudinha. Eu escolhi uma de hortelã. E vai plantá-la. Na hora de plantar, você toma cuidado para que os fios de barbante não fiquem embolados na parte de cima. Na parte de baixo, você coloca um pouco d'água. E prontinho! O seu vaso alto irrigável está pronto. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!